Filha, é hora de dormir! Ah não, mãe, só mais um pouquinho, deixa eu brincar! Não, não, já passou da hora de dormir! Mas eu só quero brincar mais um pouquinho, mãe, por favor! Não, não, tá na hora de criança, tá dormindo! Por que eu tenho que dormir tão cedo? Quando você for adulta, aí você vai ver como que é bom ser criança e poder dormir, sabia? Ah, eu só queria poder brincar a noite toda! Não, mãe, a gente já tá vindo dormir! Tá, tchau! Ai, até que enfim acabei! Agora eu tenho que dormir um pouco, porque amanhã eu tenho que acordar mais cedo, porque amanhã eu tenho muito mais trabalho! Tchau, tchau! Do que eu vou brincar agora? Tô com fome! Se eu for bem quietinho, a minha mãe nem vai perceber! O que tá fazendo aí? Mas que perigo! E se você cai daí, menina? Mayumi, você já viu que horas são? Mãe, por que você não bate na porta? O almoço já tá quase pronto e você aí, deitada no meio dessa bagunça! E o que é que tem? Anda, levanta, arruma essa bagunça aí! Vamos, 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 vamos! Afinal, sei pra que arrumar o quarto! Vai bagunçar tudo de novo! Não espere eu falar de novo, hein? Tá bom! Ah, tô exausta! Acho que já passei em tudo! Já fui no mercado, já fui na farmácia, já fui na lotérica... Ai, cansei... Ah, não! Eu esqueci de pagar esse boleto! Vamos com fete, né? Daqui 15 minutos... Não, não, não! Eu tenho que manter o fome! O verão já tá aí! Mãe, você vai no mercado? Vou sim, amor! Você quer alguma coisa? Sim, eu quero... Deixa eu pensar... Balafine, chiclete, pirulito, nutella, mais chocolate, refrigerante, cookie, óleo, jacuti, Tá bom, meu amor, tá bom... Não esquece de comer nutella, viu? Mayumi, vem comer! Já tô comendo, mãe! Comida, eu falei! É hora do almoço! Eu não tô com fome! Você tem que se alimentar direito! Tô me alimentando! Vai acabar com o seu estômago desse jeito! Só comendo porcaria! Ô, meu Deus do céu! Dá impaciência! Não acredito que minha mãe tá me fazendo no mercado! Pra quê? Pra quê isso? Então... Eu não esqueci... Senhora? Acho que eu não esqueci nada, não! Vamos lá, né? De novo no mercado! Ah, que bonitinho vocês duas! Ela é muito linda, né, Issa? Meu namorzinho! E esse aí, quem é? É o namorado dela! Namorado? É! E o que faz com o namorado? Ele brinca! Ó! Olha! Uau! Mãe, tô saindo, tá? Vai sair com quem? Com as minhas amigas, ué! Namorado? Lógico que não! E aí, amor? Hum? Vai sair? Não, tô olhando o meu livro! Mas você não tem nenhum programinha melhor, não? Um cinema, um happy house, um encontro! Não! O quê? Nem um chupinho? Não, mãe! Eu quero ficar em casa! Não vai namorar, não? Não! Você tem que sair, sabia? Namorar, casar, ter filhos... Ó, a sua idade já tá ficando pra Titi, viu? Mãe! Mas é! É o que eu tô falando! Você tem que casar, menina! Ai, Fih, eu só queria poder dormir a noite... Eu esqueci! E aí, Fih, eu tô gravando! Com preguiça! Que ódio! O banco fazia daqui 15 minutos! Uh, o carro tá brincado! Vamos gravando! Ouve! Saúde? Vai! Hum! Eloise! Haha! Spectaran Aporte 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 Tchau.